Olá, teve um dia que eu estava em um ônibus 918 e uma moça que trabalha em veterinária veio de papo comigo no 918, ela disse pra mim que trabalhava numa veterinária. Descemos juntos no mesmo ponto e eu agora lembrei dessa moça vendo esse carro, que é uma palhuzona, bonitona, e ela era linda essa moça. Eu vou dizer que vocês é magalhães.